A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já vi Já vi Já vi Tá já pensando no mesmo que ela tá Pra ver Te xexperd É a CIDADE NO BRASIL Epa, acho que a risca Mai voli pro lipo u, onde ele foi Vai Vai Cocu pra cobrança Ele e Tafarel Vai partir Cocu Sai 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 que é sua Bora, 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 bora Vai, bora, bora Vai, bora, bora Vai, bora Vai, bora Vai Aêêêêêêêe Ai 너� Quando que eu checo? Faz um. Nem mais um Vamos tudão pegar ele Vamo tudo pegar ele Mãe Quadrinho Desculpa lá! Desculpa lá! O que que eu achei? Só mais um! Vamos tudão pegar ele! Tudão pegar ele! Estão pegando os dois! Desculpa! 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 Não é que vai estar! Ele está pegando! Desculpa! 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 Na parte esquerda Na parte esquerda Um, dois, e Tem que entrar atirando comigo Um, dois, e Vem, vem Ok? No! Get out! What's wrong? Snake! SNAKE!